Feliz Páscoa, criança! 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 Que que é isso? Não, tira, tira isso aqui! Velho, que que é isso? Não, 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 pera, pera... Já começa esse vídeo aqui desejando um ótimo Feliz Páscoa pra vocês, galera! Exatamente, mano! Provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo aqui na Páscoa, então desejar uma ótima Páscoa pra vocês, que vocês ganhem muitos, muitos chocolates, fechou? Para isso, tinha que ter um desafio que vai ser o seguinte Se você tiver assistido esse vídeo na Páscoa aí, ou depois da Páscoa, você vai ter que deixar o like e comentar Páscoa, tá? Comenta em Páscoa, que eu quero ver muitos e muitos comentários de Páscoa, que eu vou estar dando chuva de coraçõezinhos aí pra vocês, fechou? Mas, vamos lá! Não é só porque é a Páscoa que os talkings, né, os gatinhos, os cachorros, enfim não atacam. Eu achei esse comentário aqui no Talking Tom 2, que é um jogo aí do Tom também, onde fala assim, ó Horrível! Eu vi uma sombra de umas pessoas no olho do Tom. Não baixem! Vocês vão se arrepender e ficar muito assustados. Aí o Patrick Derek comentou também, eu vi um computador no olho do Tom Não baixem! Eles vão pegar suas coisas do telefone. Cuidado! Esse jogo é terrível! O boneco chega a ser assustador. Desista ali na hora. Cria muito jogo esse jogo, mas esse boneco começou a mudar de ideia. Peço que consertem isso. Então o que será que tem de tão assustador nesse Talking Tom 2? A gente vai ver agora na Páscoa Eu vi relatos de pessoas falando que meio que o Tom fez perguntas estranhas nessa madrugada de Páscoa. Por isso que eu já decidi vir correndo aqui pra baixar esse jogo, pra poder conversar aqui com ele, pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui de diferente, tá? Pra começar ele tá perguntando a minha idade, então como eu sempre vou colocar como criança, só que eu vou colocar tipo como muito, muito criança. Eu vou colocar tipo como se fosse 2017 mesmo, tá ligado? Calma aí, calma aí! Não, 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 não. Pera aí, que gato que é esse, velho? Esse é o Tom? Tá, não posso te ouvir? Preciso de acesso ao microfone E eu dei o acesso pra ele, ai meu Deus do céu mano. Mas velho, que gato meio estranho, velho. Esse jogo aqui parece um pouco mais macabro que os outros, convenhamos né? Os gatos são mais bonitinhos e tal mas esse daqui é um pouco, sei lá, mano feio demais, tipo muito. Feio lá, mano, feio demais Velho, esse Tom aqui, ele é muito desanimado, muito, olha, olha a boca dele Uou Mas calma aí, calma, calma aí que tem algo estranho. O que que tem nos olhos desse gato, velho? Tem realmente um reflexo e que parece ser um computador novamente, velho A gente já viu isso nos vídeos anteriores, então mano, olha que estranho. É muito bizarro isso daqui velho. Tira um print, me marca lá no Instagram, então comenta aí uma hora uma horária que vocês viram aí isso daqui fechou? E vocês vão ver que ele é tão, tão desanimado que, olha só como ele vai me me... O Ben apareceu aqui. Então quer dizer que o Ben tá aqui nessa casa também que parecia um pouco assombrada. Mas ó vocês vão ver quando ele me repete, olha só a expressão dele, fica vendo. Ó Oi Tom, tudo bem? Oi Tom, tudo bem? Olha pra cara desse bicho, velho É muito, sei lá, desanimadão velho. Deveria ser um jogo Por que que velho, ele tá com tanto medo assim, galera Por que? O que que tem de estranho isso aqui? Mas ok, tudo bem Vamos continuar por aqui Uou Uou, 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 uou Pera, 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 o que foi isso? É o que que você falou, Tom? Meu, não Isso tá de brincadeira comigo, né Tom? Pelo amor de... Ué, velho, por que que o Ben estaria no jogo do Tom? Que estranho, velho. Mas tudo bem, vamos lá Vamos pegar esse aqui Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas ó, vamos ver aqui, vamos testar um pouco pra gente ver, velhos. Mano, eu só sei que ele fez uma pergunta aqui de Páscoa. Eu não sei se tem a ver com a Páscoa e tudo mais, né, porque tipo tamo na época da Páscoa. Mas ele fez uma pergunta nada a ver, tipo, ele me desejou Feliz Páscoa, mas um pouco desanimado tá? Mas ok, o que que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, velho. Eu quero desvindar o mistério desse Tom, velho Ele parece tá muito, muito triste É como se ele estivesse sendo forçado a fazer isso, tá ligado? Mas tá, o que que é isso aqui agora? Galera, não. Por que que você pegou? Isso, velho. É ele da infância Ele tá mostrando ele da infância Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Que que é isso? Não, tira, tira isso aqui Velho, que que é isso? Não, 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 não Pera, pera, meu, que estranho Que estranho, vocês viram? Tá, aqui podemos ver que tem essa opção que... Por que que ele faz isso? Uou, 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 ele tá dando uma flor, mas ele tá com um pouco vergonha Velho, é sério, mano, por que que esse Tom é assim, mano? Mas tá, tudo bem, então eu não quero só flor, não. Tá, tem dois jogos aqui que é diferente e tudo mais, que Falando nisso, já que estamos na Páscoa e vocês viram que ele falou aquele negócio assustador da Páscoa, tá ligado? Eu vou entrar em outro joguinho aqui do Tom também, que vocês vão ver, velho Temos aqui esse outro joguinho do Talking Tom, só que, velho, eu acho estranho, por que sempre querem saber a idade aqui das pessoas, né? Vamos colocar 2008 aqui e vamos ver, beleza Tá, aqui já tem um gatinho Tom e tem um ladrão ali atrás Tá, beleza, eu vou clicar em Go aqui pra gente ver Corre, tá, como que joga isso aqui que eu não sei, velho? Ah, tem que arrastar pra cima, entendi. Uou Meu Deus, tá, vamos ver Vamos ver, será que vai acontecer alguma coisa? Uou, nossa, velho, é tipo sobre o Ice Surfers, velho. Caraca Vocês conhecem sobre o Ice Surfers? Comenta aí nos comentários se vocês conhecem, que eu quero saber, tá bom? Mas vamos continuar aqui, vamos tentar pegar esses golds aqui e vamos tentar achar alguma coisa relacionada aqui a Pásco, porque eu acho que deve ter algum envolvimento, velho. Ele pediu pra me jogar esse jogo, então deve ser que algo estranho pode acontecer aqui. Eu não sei velho. Mas eu sei que é a Páscoa, então deveria ser algo... Uou! Algo muito feliz. Então, tá, eu espero que esse jogo seja feliz. Caraca, uou, uou, uou pegou um avião. Nossa senhora Uou, uou, caraca velho, muito legal. Nossa, depois de um susto incrível que a gente tomou aqui Não, meu Deus, eu saí aqui do negócio Caraca, vai Aí, boa. Nossa, boa, boa, boa Caímos de paraquedas. Ai, não Meu Deus, ferrou. Não tem mais... Nossa, velho. Caraca, corre, 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 a gente tem aqui Uou. Caraca, eu tô ficando bom, velho Eu tô ficando bom nisso aqui. Agora a gente tem que pular aqui. Cara, esse jogo é bem parecido com o Sub-Rise Surf, velho. Mas tudo bem, vamos lá então. Uou, uou Uh, uou. Foi bom Foi bom, foi bom, foi bom. Mas eu tenho que encontrar esse tal ladrãozinho, velho. O que que será que ele faz de tão malvado assim, velho? Ele roubou meus ouros. Peguei um capacete. O que que será que acontece quando eu tô com esse capacete aqui, velho? Eu não faço a mínima ideia, mas vamos ver. Mano, eu não posso morrer. Ó, se você não deixou... Tá, boa, boa, boa. Se você não deixou o like no vídeo ainda, já deixa o like embaixo aí, velho, porque a gente tem que desvender esses mistérios aqui na páscoa. Ai, meu Deus do céu. Calma. Aí. Uou Uou, uou. Agora pulei. Vai Vai. Uh. Nossa, velho, eu sou muito bom. Eu sou ninja aqui nesse jogo, velho. Eu sou super ninja aqui. Então já me chama aí, já comenta aqui. Ninja. Meu Deus, que que é isso, velho? Tá ficando rápido cada vez que passa mais, velho. Tá, tamo lá. Tamo indo. Tamo indo, velho. Eu não vou bater nisso aqui, velho. Eu não vou bater porque, velho, eu não sou muito ruim assim pra tá batendo. Ai, meu Deus do céu. Aí, peguei. Esse capacete é bom, velho. Com esse capacete a gente tem uma vida a mais, tá ligado? Então isso é muito bom. Parece que dá pra gente meio que desbloquear outros personagens aqui, né? Então vai. Uou. Caraca, velho. Tá acabando. Tá acabando e tô bom. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. A gente acabou batendo aqui, mas a gente ganhou bastante ponto, velho. Foi a primeira vez que eu joguei esse daqui. Então isso já foi muito, muito legal mesmo. Agora eu vou voltar lá pro Tom pra ver. Porque ele me pediu pra fazer isso. Então vamos lá. Parabéns por jogar essa missão na Páscoa, criança. Agora sim você me concedeu total acesso ao seu celular. Obo. Não, não. Eu não concedi nada. Eu não concedi nada. Pera, pera. Pelo amor de Deus. Caraca, ele agora que tem toda... Tá, eu vou tentar dar um susto nele. Ok. Vai. Boa. Boa. Calma, galera. Isso aqui tá ficando estranho, velho. Ele fez o negócio da Páscoa. Mano. Eu sempre estarei esperando vocês na Páscoa. Velho, o que é mais bizarro é que, mano, ele não abre nem um pouco da boca pra nem sorrir, velho. Ele fica só com o cara assim, ó. Ah, mano, eu tô com medo. Bizarro é que, mano... Para com isso. Toma. 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 Cai. Não. Desculpa. Desculpa. Eu vou embora. Galera, é o seguinte, mano. Deixa muito, muito like nesse vídeo porque eu tô com muito medo disso aqui, velho. De verdade. A Páscoa deveria ser legal. Eu vou sair desse jogo. Não. Desculpa. Desculpa. Eu vou embora. Para de me repetir. Para de me repetir. Eu vou sair desse jogo. Então deixa o like. E eu desejo a vocês uma ótima Páscoa. Pode ficar tranquilo que o Chucky vai acabar com esses hacks aqui, fechou? Eu garanto isso pra vocês. Então, até mais, galera. Tchau. Tchau.